Vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal, mais uma aula agora, nós vamos falar sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Nós temos aqui, ó, aba rendimentos recebidos de pessoa física no exterior e aqui, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Aqui nós já passamos e aqui se coloca os rendimentos tributáveis. Nós colocamos no módulo anterior, na aula anterior, rendimentos isentos. Nós vimos que algumas aplicações financeiras são isentas. Aqui nós vamos colocar outras aplicações que não são isentas, tá? Ó, tipo de rendimento, rendimento de aplicações financeiras. Que aplicações são essas? Aplicações que não tiveram a isenção, tá? Não tiveram a isenção. Não estou falando de renda variável aqui, tá bom pessoal? Não estou falando de day trader, de swing trader, estou falando de outras aplicações. CDB, outras aplicações, tesouro direto, tá? Então, nós teremos aqui o tipo do beneficiário, se é o titular da declaração ou dependente. E aqui nós teremos o CNPJ, o nome da empresa e o valor, tá? Rendimentos de aplicações financeiras. Juros sobre capital próprio. Aqui sim, quando você compra ações, algumas empresas concedem juros sobre capital próprio, que é tipo uma bonificação, seria uma participação dos lucros, mas na verdade é um juro sobre o capital próprio, tá? Ele tem um capital próprio, teve um juro sobre aquele capital e ele está distribuindo para os acionistas. Isso aqui aparece lá no seu relatório, na sua corretora, que eu vou mostrar mais detalhadamente nas declarações em Bolsa de Valores. Então, juros sobre capital próprio, aqui também coloca o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor, tá? Participação nos lucros e resultados também. A participação que não é isenta, tá? Participação nos lucros e resultados que não é isenta, se coloca aqui. Seria participação nos lucros, aquelas empresas que pagam, né? Participação de lucros para os funcionários, entra aqui. Lembra daquela declaração que nós mostramos, aquele informe de rendimentos que tinha lá, participação nos lucros? É colocado aqui, tá bom? O que mais? Nós temos outros também, se tiver outro tipo de rendimento que foi sujeito à tributação, você vai colocar aqui, tá bom? Mais uma aula e na próxima nós vamos falar de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com exigibilidade de suspensar.